Olá a todos e a todos, meu nome é Jálice Caú e estou aqui para trazer o resultado da minha pesquisa sobre a trajetória nuclear brasileira no século XX e sobre a perspectiva da ambiguidade da opacidade nuclear. A metodologia escolhida para esse trabalho é a de estudo de caso, a coleta de análise é de análise documental com a triangulação das ações primárias secundárias para garantir a veracidade das informações coletadas e a hipótese que o Trago Antigo Brasil já passou pela fase de opacidade nuclear durante o período que buscava uma arma do gênero. Bom, o programa nuclear brasileiro aconteceu basicamente dentro do período da ditadura militar sendo que no começo tinha um alimento muito forte com os Estados Unidos já que os Estados Unidos não queriam outra potência na região que possuísse uma arma nuclear e em 68 foi criado o Tratado de Não Proliberação, foi concebido pela ONU entretanto o Brasil e alguns países da América Latina não se sentiram confortáveis em assiná-lo como contrapartida foi feito o Tratado de Tlateoloco assinado a uma cidade no México que acabou batizando o nome do tratado para uma questão de segurança regional momentânea. Na década de 70, entretanto, o Brasil quebrou com essa postura e dentro do que o Boris Fausto chamou de milagre econômico devido ao período em que o governo brasileiro buscava muitos empréstimos no exterior para o desenvolvimento nacional viver o seu ápice da busca pela arma nuclear e com o corpo diplomático muito mais dependente do que estava na década de 60 o Brasil começou a retomar os processos de negociação com a Argentina já que lá na década de 40 a Argentina seria responsável por nos fornecer tecnologia necessária para o enriquecimento entretanto os equipamentos foram embargados antes de chegar no Brasil. Bom, a Alemanha buscava vender reatores para o terceiro mundo durante a década de 70 devido à crise da energia nuclear global e pela falta de oferta de urânio. O Brasil transferiu então a sua dependência dos Estados Unidos para a Argentina, considerando que os Estados Unidos em cooperação com o Brasil ajudou a construção da usina nuclear em Angra dos Reis, entretanto os Estados Unidos não queriam essa cooperação com a Alemanha contudo foi feito um tratado de cooperação entre os dois salvaguardado pela ONU e com isso o Brasil ficou dependente da Alemanha e não dos Estados Unidos. E o período de 79 e 85 foi o mais próximo que o Brasil chegou a ter uma arma devido ao programa nuclear paralelo mantido pelas forças armadas. Cada exército, marinha e aeronáutica, cada uma dessas três esferas possui um programa nuclear paralelo sendo que o que chegou mais perto de alcançar essa tecnologia foi a marinha e nesse período o Brasil exerceu a opacidade junta argentina no qual a atenção entre ambos os países de ter ou não levou a uma intervenção externa dos Estados Unidos e a criação da ABAC em 91. Com a redemocratização, o Brasil mudou essa postura de querer uma arma nuclear buscando uma postura diplomática de resolução não violenta de conflitos. Para entender a conexão desse artigo, é necessário termos em mente os termos de opacidade e de ambiguidade nuclear. A literatura nos traz esses dois termos para apontar a condicionalidade de um país ter ou não. A ambiguidade é nesse momento que o país entra nessa questão de suspeitas se o país tem ou não e se ele tiver, os países começam a adotar uma condicionalidade perante a esse país e já a opacidade nuclear é quando essa condicionalidade entra na esfera da high politics e se acaba influenciando o processo de tomada de decisão dos países. Ou seja, mesmo tendo comprovado não, um país com opacidade nuclear pode acabar tendo algumas sanções feitas contra ele. A trajetória do Brasil, sob a luz desses dois termos, é de que a literatura nos traz que o Brasil sim já foi um país ambíguo, entretanto, numa literatura que afirme que o Brasil passou pela fase de opacidade nuclear. Entretanto, o evento que envolveu os Estados Unidos, a Argentina, a criação de uma agência binacional de controle de material nuclear, mostra que sim, o Brasil já chegou ao potencial de ter uma arma nuclear. E com essas diferenças, geraram pressões internas e externas para o Brasil desistir desse programa e as questões externas acabaram pesando mais considerando os riscos de sanções diplomáticas que o Brasil sofria risco. E, como conclusão, é necessário frisar que a nação que se propuser a se nuclearizar precisa se garantir em três pilares fundamentais, que é a capacidade financeira, tecnológica e, sobretudo, a vontade política, já que a não harmonia desses três pode acabar gerando uma insegurança para esse país por ter uma arma nuclear, e não ao contrário. E, querendo ou não, com essa postura da diplomacia brasileira voltada para a resolução não violenta de conflitos, voltada para uma agenda de paz, acaba que o Brasil adquirindo uma arma nuclear, o Brasil foge dessa agenda e pode acabar enfraquecendo ainda mais as relações internacionais com organizações e com as nações aliadas. Aqui as referências que eu usei neste slide, e é uma honra muito grande apresentar no 26º Congresso de Iniciência Científica da UNB no 17º do Distrito Federal. Muitíssimo obrigado.